Um sábado de lazer e diversão para a família naval. É o 13º Festival Âncora Social, que reuniu no dia 28 de julho, militares, servidores civis e seus familiares na Casa do Marinheiro. É importante justamente para que os nossos militares e suas famílias conheçam o que a gente pode fazer para ajudá-los em momentos complicados da vida, em momentos de dificuldade, seja para orientação vocacional dos seus filhos, serviços de psicologia, serviços de assistência social realmente. Já que eles nem sempre vão a nós, a gente vem e tenta mostrar esse mundinho para eles. Para a criançada presente no evento, um ambiente recreativo e estimulante. Para os adultos, uma oportunidade de conhecer os serviços de assistência social oferecidos pela Marinha e por instituições parceiras. Assistir a exposições, apresentações musicais e exercer a solidariedade, por meio da doação de sangue. Teve até quem aproveitou a ocasião para se embelezar. Aproveitei que vim curtir o festival, o Ancara Social, já corto meu cabelo e já dá para ficar bem no final de semana já, cabelo encortado. Nesta edição do festival, estão sendo distribuídos também 3 mil tickets que dão direito a lanches gratuitos. Garantia de sucesso entre os visitantes. Estou achando muito legal, muito divertido. É a segunda vez que eu já venho aqui e eu gosto muito. Quando eu venho, trouxe minha sobrinha dessa vez. Está maravilhoso, adorando. Eu estou achando ótimo. Minha filha está achando ótimo. A gente traz a família toda, vem, se diverte. E você também traz a família toda, vem, se diverte. Inscreva-se. Inscreva-se, não é? Inscreva-se o Atacar. Inscreva-se. Ex Angela semaines.